Música Usa minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou estrago que você quiser O que eu não posso, a fonte no abrecimento de dor Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite é meu leito, paixão e despeito me pede dormir Por isso eu peço, seu frego e regresso tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me teu corpo para os meus abraços Mate meu cansaço, ilumine meus passos Meu amor que Deus Aô, pastor Sê, meu colega linda Até daqui a pouquinho Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite é meu leito, paixão e despeito me pede dormir Por isso eu peço, seu frego e regresso tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me teu corpo para os meus abraços Mate meu cansaço, ilumine meus passos Pelo amor de Deus Ei, paixão, beijo minha galera linda Eu sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Eu sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus